Música Reaproveitar tecidos e roupas que já não servem mais para o uso. É assim que uma escola de Florianópolis estimula a criatividade dos alunos e trabalha conceitos como sustentabilidade e consumo consciente. E é esse projeto que você vai conhecer no programa Atitude de hoje. Música Lençóis velhos, pedaços de pano colorido, fitas. Nessa escola, em Florianópolis, todo tipo de tecido se transforma em recurso educativo. A proposta do projeto, chamado de retalho encantado, é estimular a criatividade das crianças usando um material diferente dos tradicionais, lápis e papel. O objetivo principal foi dar novas possibilidades para as crianças. Então, sair um pouco do papel, do guache, do giz de cera, e estar inserindo novas possibilidades de materiais para que essas crianças pudessem explorar mais esse material. E também trazer a ideia de que a gente pode transformar os tecidos. Cem crianças com idades entre 0 e 5 anos estudam na escola. Para os bem pequenos, sentir a textura do tecido e brincar nessa diversidade de cores dos retalhos e fitas aguçam os sentidos. A filha de Ana tem pouco mais de um ano e já mostrou em casa que a ideia está funcionando. O trabalho que a gente fez aqui com os retalhos do colégio, ele trouxe não só a união da família em participar de todo o projeto, mas sim também desenvolveu na minha filha, antes de um ano, que agora tem um ano e dois meses, o afeto. Hoje em dia ela consegue abraçar o paninho e dar um abraço de eu te amo, oferecer. Hoje em dia ela não é apego com um pano só, mas vários. Ela brinca, ela joga para cima, então desenvolveu o emocional dela bastante. A mesa de luz dá destaque às diferentes formas, texturas e estimula a observação. As crianças ficam assim, atentas para criar os mais variados objetos. Os pequenos adoram e tudo vira diversão. O brincar de casinha ganhou móveis revestidos de tecido, feitos por eles mesmos. Aqui, a bola e a peteca também são feitas com retalhos amarrados. A gente viu nisso uma oportunidade também de estar trabalhando a questão da reciclagem, onde essa criança vai perceber que esse tecido, que é uma camiseta velha, que a princípio iria para o descarte, pode se transformar em uma peteca, pode se transformar em um fuchico e fazer parte do seu desenho. Então, o objetivo principal foi esse, novas possibilidades e formas criativas de enxergar o tecido a partir dessa idade, pequenos, transformando isso em uma consciência ambiental também para o descarte. Trabalhar com tecido também permitiu aos professores novas formas de explorar a arte, música, teatro e a descoberta de artistas já consagrados. Como a gente está trabalhando tecido com as crianças, eu trouxe para eles um trabalho da Leda Catunda, que é uma artista plástica paulista e que trabalha muito com tecidos. Ela tem diversas obras onde ela utiliza o tecido, trazendo um pouquinho daquele objeto do cotidiano, colchas de retalho e outros tipos de tecido, para um trabalho artístico. Então, ela transforma esse tecido em arte. Aos poucos, outros elementos vão ser inseridos no dia a dia das crianças. Tudo dentro da perspectiva de transformar, criar, construir. Com isso, a gente percebe que a gente está atingindo o nosso objetivo principal, que é estimular a cultura da infância, a cultura do brincar, a partir das relações que são desenvolvidas dentro da escola. Música 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 Tchau, tchau.